Galerinha, beleza? Leleco na área seguinte, lembra que eu falei de uma festa que ia ter aqui na Austrália, uma festa LGBT? Hoje eu tô indo lá e vou mostrar tudo pra vocês em primeira mão. O Leleco é tipo um repórter gaúcho, o gremista do Mentalizei, né? Que loucura, vou mostrar tudo pra vocês. Te liga, meu, vem, se embora. E aí, tá vendo ali as bandeiras, ó. É esse evento que a gente vai hoje. Esse mesmo. Sidney World Pride, 2023. Ah, peguei um ônibus, né, meu, pra vir lá num centro de ônibus na Austrália. Parei lá, né, lá longe. E aí agora eu tô indo caminhando. Que loucura, cara. Muito difícil, meu. Ah! Uh! Também. Agora só uma dúvida. Quanto que tu entraria nesse bequinho aqui, ó, no Brasil, da noite? Imagina? Bem apertadinho, olha isso. Esse caso aqui. Ah, tamo dando vários rolê, né? Nós perdemos, mas estamos indo. E olha aqui. Cara, cabe meia pessoa aqui, meu. Meu Deus. Será que é seguro isso aqui? Nós temos umas roupinhas aqui, ó. Acontecem umas folias aqui da noite também, ó. Umas bolsas e tal. Ah, que loucura, meu. Deus é nóis. Deus é nóis. Mas nada é por acaso, né? Olha essas casinhas aqui. Vê se não é um charme só. Top, né? Imagina morar aqui. Casinha bem pequenininha. Facinho de limpar. Ah, o pobre só pensa na faxina, né? Que loucura. Bem bonito esse bairro, bem calmo, ó. Bem legal. Galera, vocês sabem o que que é isso aqui voando? Ali. São morcegos. São morcegos. No Rio Grande do Sul. Não tinha nada pra fazer, mesmo que eu quisesse. Então, aqui tem tanta coisa legal. Hoje mesmo tá tendo o show do Harry Styles. Esse final de semana teve do Snoop Dogg. Teve do Hot Chili Peppers também, há duas semanas atrás. Então, se a gente tem a oportunidade de estar num lugar que tem uma vida acontecendo, cara, eu acho que a gente tem que fazer acontecer também, sabe? Porque senão, ah, tem que pagar conta, tem que ir pra festa, eu tenho que pagar conta, tem que trabalhar. Ah, meu pé tá doendo. Cara, tu tem que fazer as coisas, meu. Independente, porque senão, tu vai esperar o momento certo pra vida acontecer e tu nunca vai ter isso, entende? Tipo, sempre vai ter conta pra pagar, ainda mais aqui, sempre vai ter trabalho. Então, se tu não souber te permitir também sair um pouco da rotina, não tem como, sabe? E eu tô falando isso mais pra mim do que pra vocês, porque eu sou um véio. Então, eu tenho que começar a fazer isso com mais frequência. Beleza? Bora lá. Cara, olha essa Ferrari aqui que bonita, olha. Muito show. Ferrarizona, olha. Tem muito carro legal aqui na Austrália, velho. Vem dizer assim, tem carrão, né? Não que só tem carrão, esse aqui é um carro popular deles, ó. Como se fosse tipo um HB20, pra menos. É um Mazda, um Subaru, acho que é Subaru. Aqui é a Escola Nacional de Arte, ó, da Austrália. Ah, um Tour de Helicística, né? Aqui é um outro Mazda, ó. Acho que é Mazda essa marca aqui, ó. Mas esse aqui já é mais moderno, esse aqui já é mais top. Mas só pra mostrar pra vocês como não tem carro velho, né? Não tem um chevetão dos gurias rebaixado com som, um brega funk tocando. Diferente. Olha o pessoal já com a bandeira LGBT. E bora lá. Quando chegar lá vocês vão ver. O Huawei que é isso. Essa festa aqui na Austrália é como se ela fosse a Tomorrowland, sabe? Que tem uma festa em cada país, a cada ano. Então, às vezes é na Irlanda, às vezes é nos Estados Unidos, às vezes é no Canadá. E esse ano especificamente é em Sydney. Então, eu tô indo lá pra gravar e pra mostrar pra vocês. Porque, imagina, né? Tipo um evento grande, de uma dimensão internacional. É legal de nós registrarmos isso pro canal. Aqui tá sendo tudo registrado. E com certeza é uma sementinha que a gente planta dentro da nossa jornada. Que no futuro vai ser um bosque muito lindo aí. O Jardim do Mentalizei. O canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Aí, ó. Aqui é a parte de fora já da festa, ó. Tão uma musiquinha. Estamos chegando. Tem banheiro químico. Já dá pra ver. Gostei. Se tem lugar pra sentar, comer e banheiro químico, o Leleco tá dentro. Fala, galerinha. Baleça. Simbora. É, estrutura grande. Policiamento. Tá acontecendo aí, galerinha. Show de bola. Simbora. Lá é a rua Oxford Street, lá, ó. E aqui é o evento, ó. Awesome, awesome. Olha o ratão, galera. Olha o ratão, olha o ratão. Olha o tamanho do rato, mano. Aí tá no rolê. Pequeno rato. Assombra a comunidade. Olha isso. Parece um gato, cara. Tão grande, olha. Aí, Pedrão. Tá vivo na batalha ou não? Sempre. E aí, dá uma entrevista. Como é que é? Tá curtindo os últimos momentos aqui em Cílvia? É bom e ruim, né? Por que que é ruim? Porque o cara tem que ir embora, né? Ah, você tem que ter sentido falta do Leleco, né, mano? Ah, não chora, não chora. Ô, Pedrão vai embora, vai me deixar aqui, meu. Sacanagem. Vou dar uma... Vou dar uma blogueirada aqui, ó. Yeah, yeah, yeah. Ah, não chora. O que é isso? O legal é que tem gente de tudo que é lugar, curiosos, pessoal aqui, bem legal, uma festa multicultural, bem grande, uma estrutura bem legal também, vários policiais e tudo mais, e os inscritos do Mentalizei já estão aqui, ó, é os guri, é nóis! Chegamos, ói! Aconteceu, papai! É um encontro, meu! Olha só, isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês, ó, no início é só pelos vídeos, por videochamada, depois o negócio vira real, tá aqui, ó, a prova viva! Vou deixar o arroba da turma aqui, e é nóis, tamo curtindo a festa na Oxford Street! É 1%, meu! E aí? Cadê o homem, cadê o homem? Tá malhando! Tá! Tá 1%, tá na academia! Aconteceu! Confusão! Tá 1%, tá na academia! O que é isso? Coisa linda e lá a torre da Westfield, desligaram as luzes bem agora, ainda bem que eu peguei o vídeo antes, tem um parque aqui, olha que bonito, um chafariz aqui pela parte do dia e lá o Westfield e a lua, coisa linda. Chegando em casa agora, bem cansado, foi legal pra conhecer a festa, até porque o World Pride 2023 só vai acontecer em 2023, é a maior festa do mundo LGBT, então só pra dizer que aqui não tem preconceito, será muito bem-vindo aqui no Mentalizei, independente de onde você venha, do que você prefira e goste. Aqui nós estamos pelo conteúdo pela Austrália, olha o barulho da moto, olha o barulho da moto, só motão. Então, legal, tava dando um rolê hoje, vários inscritos também ali na festa me reconheceram, isso é um resultado, é um fruto do trabalho que vem sendo construído e por isso também que eu digo que sempre que tiver alguma coisa interessante na Austrália, eu vou me locomover, nem que eu tenha que sair do meu trabalho pra ter que gravar pra vocês, porque faz total sentido pra mim registrar tudo que está acontecendo aqui e tudo que eu estou vivendo também e hoje, como eu disse pra vocês, quebrei minha rotina pra poder fazer algo diferente, beleza? Um grande beijo a todos, obrigado por ter ficado aqui até esse momento, deixa o like, comente, compartilha o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!